Olá, amigos da hipnose. Você que trabalha com a hipnose e busca fazer induções mais rápidas para otimizar o seu tempo, venha fazer um curso de induções rápidas conosco aqui no Instituto de Hipnose e Psicanálise. Independente se você usa induções progressivas do relaxamento, ou seja, induções por visualizações, a importância da indução rápida ao seu paciente e a você mesmo. Para deixar muito mais seguro os seus pacientes com as técnicas apresentadas da hipnoterapia. Tem uma outra vantagem também, né? Uma grande vantagem das induções rápidas e instantâneas na prática clínica é que independente da duração do seu atendimento, se você, a exemplo do Leandro, atende com uma duração de 60 minutos, ou a exemplo meu, Samer Spencer, que utiliza o tempo de 60 a 90 minutos por sessão, independente disso, você utilizando induções rápidas e instantâneas, rápidas ou instantâneas, você pode reduzir o tempo que você leva para induzir o seu cliente, ganhando um tempo muito maior para investir nas sugestões e nas resoluções das queixas que o seu cliente apresenta. E principalmente nas recifrações das suas crenças. Justamente por isso, eu faço esse convite para você. Inscreva-se no nosso curso, venha conhecer o método de indução rápida e instantânea que temos aqui, Leandro e eu, para lhe oferecer. Queremos lhe ensinar várias, dezenas de induções rápidas e instantâneas para que você utilize na prática clínica, assim como fazemos aqui no IHP. Induções essas, adaptadas para hipnose clínica. Venha, faça contato, acesse o site. Esperamos vocês aqui. Até breve. Até breve.